Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para ser sincero, nós ajudamos a pessoa errada a roubar a coisa errada. Nós não queríamos libertar o maior poder maligno que o mundo já viu. Mas vamos consertar isso. E como vamos fazer isso? Vamos pensar bebendo alguma coisa? Ótima ideia. Teremos a chance de lutar, mas precisamos de força. Você aguenta, né? Quem não aguenta é você. Nós também precisamos de coragem. De magia. E de você. O que é isso mesmo? É um urso coruja. Tô avisando. O mal tá aqui dentro. Que bom que ele tá do nosso lado. Esse daí é perigoso. Não importa o que aconteça. Estaremos prontos. Quais são as suas habilidades? Sou um planejador. Faço planos. Mas você já fez o plano? Se esse plano falhar, eu faço outro plano. Então seus planos falham? Não. Ele também toca laúdia. Não é relevante. Não, é50 133. Ele também toca laúdia. Tchau, tchau.